Na tarde desta quinta-feira, 28 de dezembro, o menino Arthur Rianderson Souza da Silva, de três anos, deu entrada no hospital de Coremas, já sem vida. Ele foi encontrado pelo pai afogado dentro da piscina da Chacra, onde ele trabalhava, que fica no bairro do Denox, a área urbana de Coremas. A família reside em outro local, no Alto da Boa Vista, mas a criança costumava ir com o pai à Chacra, que é de propriedade do vereador Edinaldo Pereira. O dono está viajando e ficou muito abalado com a notícia porque tinha um convívio com o menino. A informação inicial é que o pai deixou a criança no local, onde tinha costume de ficar, e foi fazer uma tarefa nas proximidades, e em questão de minuto, a criança caiu na piscina e se afogou. A família, que tinha dois filhos e agora perde o caçula, está muito abalada emocionalmente. A mãe, Maria Aline, e o pai, José Rodrigo Souza dos Santos, estão em sofrimento emocional profundo. O fato comoveu toda a cidade de Coremas e reforça a necessidade de atenção redobrada das famílias com crianças em áreas de piscina, rios e açudes. O corpo da criança foi encaminhado para a necrópsia em Patos para o atestado oficial da causa do óbito. O corpo da criança foi encaminhado para a necrópsia em Patos para o atestado oficial da criança. O que é isso?